As pessoas estão lembrando quem é a Kamala Harris, uma besta quadrada radical, uma risada histérica de hiena no cio, que não consegue articular ideias coerentes por cinco minutos e que está tendo que se vender como aquilo que não é. O ar é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque quatro entre cada dez pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não é. Poxa, gente, se inscreve aí, o que custa? Isso prejudica o nosso algoritmo, então ajuda a gente aí, brigadão. Eu vi um vídeo interessante esses dias aí nas redes sociais, no X, que chamou minha atenção pelo seguinte, nada contra como cada um se conhece, eu tive um período, imagina um sujeito se divorciar morando em Weston. Todo mundo que está em Weston está lá por causa das boas escolas públicas e por causa de família, então praticamente não tinha, não tem gente solteira. Então nada contra você tentar conhecer gente online e tudo mais, minha noiva eu conheci por dois amigos distintos que apresentaram, amigos em comum. Os relacionamentos atuais todos foram por A, todos, parece ser porque não saio de casa. Alguma diferença, eu acho que faz, né? Então esse vídeo chamou minha atenção porque é um negócio impressionante e talvez explique uma parte boa aí dos problemas da era moderna. Eu vou passar mais tempo com a família e amigos, é isso? O que que é isso? Olha, tem pessoas que passam online. Em 2000 passou a igreja, os vizinhos, escola, colégio, 2006 já passou todo mundo, 2012 já passou todos os amigos, agora o povo, nossa, essa metade do tempo na internet, 60% do tempo na internet, Jesus. Acabou. Eu não sei o quão acurado é isso, obviamente, o quão verdadeiro é um negócio desse, mas os encontros online representam já 6 em cada 10 casais, aí não tem mais amigo indicando, cada vez menos, né? Igreja, escola, um encontro fortuito no bar, no restaurante. Olha, é um negócio impressionante. Como a gente sabe que online vale tudo, talvez isso explique muita coisa. Explica, talvez, também a decepção de muita gente, principalmente mulher, por conta do feminismo. Ficou tudo mais fácil, mais acessível, você vai lá online, cria uma certa persona, né? Coloca qualidades muitas vezes inverídicas, encontra a pessoa, né? E usa como objeto, depois descarta, e o mundo, digamos assim, o mundo que as feministas criaram não ficou muito bom para a mulher tradicional. E aí, hoje em dia, tem esse fenômeno da single lady with cats, né? Que um monte de balzaciana aí, né? De mulher de 30, 40 anos, sem filho, sem marido, e com os gatinhos todos em casa. Nada contra os gatinhos, os pés. Os gatos. Mas esse é o público-alvo, via de regra, que vota na Kamala Harris. Então, a Kamala Harris está indo muito mal nas pesquisas em relação ao público masculino. O público negro, por exemplo, que historicamente votou 80% com os democratas, a Kamala Harris não está conseguindo convencer tanto, a ponto do Obama entrar em cena com uma fala bem racista, bem abjeta, eu diria. O público que a Kamala Harris realmente nada de braçada é o público das mulheres brancas da elite. Muitas solteiras e com vários gatinhos, mas sem filhos. Por quê? Porque, de alguma forma, o socialismo é uma ideologia da inveja, do ressentimento, do rancor, e essas pessoas não são pessoas realmente felizes. Então, existe um fator aí dos democratas cada vez mais estarem falando às pessoas infelizes, algumas amalucadas até mesmo, e esses movimentos radicais, o feminismo, tudo tem a ver com isso, sim. Mas, como eu estou falando de guerra cultural antes de entrar nos Estados Unidos, o que chamou minha atenção mesmo foi isso. Barack Obama diz que apoio de homens negros a Trump é inaceitável. O próprio Joe Biden já tinha dito, numa pergunta na eleição anterior, o negro que não vota em mim não é negro. Quer dizer, a típica mentalidade, e isso vindo do Joe Biden é ainda pior, porque ele é um homem branco, heterossexual, até demais, né, Chico? Imagina você ouvindo isso de um bilionário, heteronormativo, cis, empresário da morte, não sei o que lá. Se eu fosse afrodescendente, preto, eu ia ficar muito puto. Eu falo, o quê? Tá maluco? E você vai falar de bi? Cheira cabelo pequeno e pequeno e tudo. Mas, vindo do Obama, você ainda argumenta assim, pô, o cara tá com lugar de fala, tá falando pra comunidade dele. Mas é uma fala racista. Até porque eu quero lembrar a vocês que o Obama conseguiu mais de 80% de votos de negros, tudo, com a promessa de ser o presidente pós-racial. Isso foi muito importante na época. O Obama, ele não veio pra, aparentemente, né, supostamente, a princípio, pra dividir. Ele veio pra representar a superação de uma divisão racial num país que é muito marcado por isso. E, obviamente, que ele não fez isso nem como presidente. Quando ele pegou um criminoso, morto, jovem, morto pela polícia, mas criminoso, e disse, podia ser meu filho? É óbvio que ele tá puxando a cartada racial pra dividir. Né? Ó, podia ser o filho de qualquer um. E a questão não é essa. A questão é, sim, mas ele reagiu a uma abordagem policial? Isso devia ser conversado. Mas o Obama não quis isso. Ele quis pintar um quadro de que os negros são vítimas aleatórias de um racismo estrutural da polícia. Só que aquele garoto, em particular, em específico, tinha reagido à polícia. O que é uma outra seara. Então, eu considero absolutamente abominável o Obama falar isso, porque é a plantation moderna. O Partido Democrata quer mandar no voto dos negros. Um negro não pode ter uma consciência diferente, um pensamento, uma visão de mundo distinta. Ele não pode ser mais conservador, patriota. Ele tem que ser progressista e achar que os democratas representam melhor a agenda dele. Que tem que ser, acima de tudo, a agenda racial. Então, veja quanta impropriedade, quanta premissa fajuta nessa fala que, claro, ele sabe o que tá fazendo. Eu acho isso realmente execrado. E, de novo, o Obama é um radical, esquerdista. Sujeito que teve aula com o Saul Alinsky para se tornar um agitador social em Chicago. Sujeito que teve como professores e gurus, desde a época do Alvair, depois mais velho, marxistas, como o tal do Frank, gente que flertava com o terrorismo abertamente, se fosse em nome do comunismo. Mas a mídia sempre escondeu esse lado radical do Obama, porque é o primeiro presidente negro e blá, 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 blá. Aí agora também tenta blindar a Kamala Harris, que é uma Dilma americana, uma besta quadrada, uma radical, porque é uma mulher negra, sendo que, na verdade, é indiana, mas enfim. Então, a coisa tá feia. E esse tipo de fala do Obama, que denota, de certa forma, desespero, tem a ver exatamente com isso. O Partido Democrata está em pânico. As últimas pesquisas são muito ruins para Kamala Harris e para o Partido Democrata. O Trump abriu uma boca de jacaré. Em relação ao colégio eleitoral, tá dando braçada. E aí, meus amigos, a gente pode pensar em um fenômeno que, nos Estados Unidos, é o sugar effect. Conhecido como sugar effect. Que quando você, quem tem criança pequena conhece, né, esse efeito muito, muito bem. Quando você libera ali, cookie, açúcar, qualquer coisa muito açucarada para o moleque, dá aquele spike de dopamina, né, o moleque fica agitado e depois vem até uma certa deprê, né. Porque é um spike, justamente, de dopamina no cérebro, mas não tem efeito sustentável. Quando você tira o Joe Biden, senil... É uma tangente, mas não é só dopamina, né. É o glicogênio que faz tudo isso. A glicemia do menino vai lá na altura, a energia vai lá na altura e a dopamina vai lá na altura. Só uma, tem gente. Mediu com um legado de lascar sofrível da sua gestão geopolítica, mente falando, da economia e por aí vai. E coloca um sangue novo, a Kamala Harris, só pelo fato de não ser mais o Joe Biden, o Partido Democrata ficou animado. Deu aquele shot de dopamina. Puta, agora vai. Captou uma fortuna, captou uma fortuna. Alex Soros começou a assinar cheque freneticamente. Ah, vambora, agora vamos, agora vamos. E todo mundo esqueceu quem é a Kamala Harris. Uma figura que nas primárias contra o Joe Biden, não só o acusou de racista, como desistiu antes de chegar ao seu estado como senadora de Califórnia. Pensa numa coisa dessa. Antes de chegar no estado em que, teoricamente, ela ia nadar de braçada, ela desistiu da corrida. Por quê? Porque agora todo mundo está lembrando quem é a Kamala Harris. É aquela que só consegue falar por mais de cinco minutos se tiver um teleprompter na frente. Só pode fazer entrevista, se for pré-gravada, com um homem do lado, que no caso é o Tim Walski, que é pior ainda que ela. Ou se foi editada, como fez a CBS no Sixth Minute, que deu o que falar aqui, né? Que jornalismo é esse que edita um trecho da entrevista para ficar melhor para ela? É uma loucura isso, né? Isso é assessoria de imprensa. Isso não é entrevista, isso não é jornalismo. Então, as pessoas estão lembrando quem é a Kamala Harris. Uma besta quadrada, radical, com uma risada histérica de hiena no cio, que não consegue articular ideias coerentes por cinco minutos e que está tendo que se vender como aquilo que não é. O oposto daquilo que dizia antes. Ela é uma metamorfose ambulante. Então, agora ela quer o muro do Trump na fronteira, mas ela era chamada de czar da fronteira até ontem pela mídia e é essa fronteira porosa e escancarada. Agora ela quer mais polícia, porque ela é uma promotora de justiça no passado e tudo, mas ela aplaude a turma do defando a polícia, do Black Lives Matter. Então, a Kamala Harris, as pessoas estão conhecendo melhor, porque tem muita gente que não vive de polícia. Mas tem coincidência com as pessoas aqui da esquerda, né? Tipo, polícia. Polícia que não acompanha as lives do governo Shapiro. É gente que vota e diz, esporadicamente, chegando mais perto da eleição, deixa eu dar uma olhada aí, quem são os candidatos? Ah, é, a Kamala Harris, aquela vice. Ah, detalhe, a vice mais impopular da história. Isso já devia ser um alerta para o Partido Democrático que a escolha era ruim, né? Aliás, a escolha da cúpula, porque não teve um voto nas primárias e esse é o pessoal que quer salvar a democracia da terrível ameaça do Trump, que foi presidente até pouquinho tempo atrás e tudo tranquilo. Aliás, o mundo muito mais tranquilo, né, Guga? Oi, Guga. Era bem mais tranquilo o mundo e, economicamente falando, melhor. Então, esse discurso não cola. As pessoas estão se dando conta de quem é a Kamala Harris e fugindo dela. Então, se não tiver aí uma terceira tentativa de assassinato do Trump até a eleição, hoje a situação está bastante confortável. Inclusive, o Trump está hoje em todas as pesquisas importantes de swing state, de grupos minoritários e tudo. Ele está em todas as pesquisas à frente do que ele estava na mesma época em 2016. Então, boa notícia para quem entende, ao contrário do Guga, Oi, Guga, que o Trump precisa vencer para trazer paz de novo para o mundo e melhoria econômica e acabar com o homem confuso que acha que é mulher comandando pastas importantes do governo só porque é um homem que acha que é mulher. Muito obrigado pela preferência. Na descrição, fortalece no like e até a próxima. Tchau, tchau.